Com relação a BR-367, mais uma vez aconteceu o rompimento da estrada na BR-367 entre Jacinta e Salto da Divisa. O Córrego do Padre, que é um córrego, se transformou praticamente num rio, arrancou um pedaço da estrada e agora o DENIT vai ter que trabalhar daquela forma intensiva para poder tirar, recuperar a pista. Existe uma ponte na lateral, nós temos as imagens aí, uma ponte na lateral desse local onde houve o rompimento, mas ela é muito precária, é somente praticamente para automóveis e pedestres. Mesmo assim vai ter que ser feita uma avaliação de parte do DENIT sobre a estrutura para saber as condições, mas por enquanto a rota de desvio possivelmente é essa. Itaubim, BR-116, Teoflotone, BR-418, MGC-418, até chegar na 101 para voltar novamente, sentido a Porto Seguro, para quem vai passar as festas de final de ano, Natal, no sul da Bahia, norte do Espírito Santo, a rota é essa. E aí também aqui a polícia vai se preparar para essa possível sobrecarga de trânsito em função do que aconteceu entre a cidade de Jacinto e Santo Antônio, entre Jacinto e Salto da Divisa, na BR-367. Fantônio e Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônio, bastante atenção, né? Quem vai aí passar as festas de fim de ano fora, né? Mais um tormento aí provocado pelo aguaceiro que cai sobre nós.